Boa pessoal, beleza? Diário Taramps na voz aqui. Vou falar pra vocês um pouquinho desse produto. Tá dando muita repercussão nas redes sociais por conta da gente começou a mostrar ele agora tá tudo finalizado, bonitão branco, muitas perguntas pessoal perguntando, nossa ele é branco mesmo vai ficar bacana no meu porta-mala. É isso daí pessoal, vai ficar com acabamento bacana o nosso MD 8000.1 com o melhor da Taramps tá aqui ó show de bola né? Se esse aqui já é bonito, vai ficar show de bola, lançamos mais um produto pra você. Imagina se ele fosse cromado. Pensando em você, a gente criou esse novo produto aqui também o nosso MD 8000.1 da linha Premier. E olha só ele vem com o nosso monitor de LED e acompanha também o nosso voltímetro acoplado ao produto. Quer saber mais sobre os dois produtos nossos aqui e vários outros? Acesse o nosso site e também acompanha a gente nas redes sociais aí. Bacana? Tá aqui na descrição do vídeo. Diário Taramps na voz. Tamo junto.